O prefeito reeleito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, anunciou hoje à tarde os nomes dos secretários que vão fazer parte do governo municipal. No próximo mandato, o prefeito pretende trocar metade do secretariado. Duarte Nogueira também anunciou hoje à tarde os preparativos para o início da vacinação contra o coronavírus. Na coletiva com os novos secretários, Nogueira anunciou que chegam a Ribeirão Preto nos próximos dias 720 mil seringas. Elas vão ser usadas na vacinação contra a Covid-19. O prefeito não deu preferência à Coronavac, vacina chinesa desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan e defendida pelo governador. Na segunda-feira, João Dória anunciou o plano de vacinação com a Coronavac, que deve começar no dia 25 de janeiro em todo o estado. O imunizante ainda não tem certificação da Anvisa e é motivo de embate entre os governos estadual e federal. Nogueira disse que todas as vacinas são bem-vindas, desde que certificadas. Garantiu que vai mudar a estrutura de refrigeração para receber as doses e ampliar os locais de vacinação. Nós vamos preparar a nossa estrutura local de freezers, geladeiras, seringas, agulhas, locais de vacinação, não só nos nossos postos de saúde, mas vamos usar as escolas e vamos usar os drive-thru, para que a gente possa atender o mais rápido possível cada perfil de faixa etária que for definido em cada dia da vacinação. Na primeira coletiva, depois de reeleito, o prefeito apresentou três novos secretários. O único rosto desconhecido é o de André Almeida Moraes, o novo secretário da administração. É servidor da prefeitura e atualmente ocupa o cargo de coordenador de projetos. É formado em Ciências Contábeis pela USP e foi servidor do Ministério da Educação. Ricardo Aguiar, ex-secretário de esportes, assume a secretaria da Casa Civil. Antônio Das Abud passa a ser o secretário de governo. Era secretário assistente da Casa Civil e atual coordenador da equipe de transição. Felipe Elias Miguel continua na Secretaria da Educação. E Renata Bianco segue na coordenação da equipe de comunicação social. Nessa quinta-feira, novos nomes devem ser anunciados. Na administração direta, são 13 secretarias. Nogueira disse que vai mudar metade dos atuais secretários. Acho que esse é o papel de um governo que foi reeleito, mas que não pode ser um continuismo do que vinha até aqui.